Relativamente à cédula profissional e à obtenção de cédula profissional, como este curso não é uma licenciatura, as pessoas que queiram obter cédula profissional e apresentem a sua candidatura à CSS, à Administração Central do Sistema de Saúde, devem-no fazer através de um regime transitório. E esse período decorre até 31 de dezembro de 2025. As pessoas que iniciarem agora este curso no dia 4 de março, o curso irá se ficar concluído no dia 7 de dezembro de 2025. Desde que concluam o curso com aproveitamento, ainda vão a tempo de apresentar a candidatura à cédula profissional de naturopatia e de poderem exercer em pleno a profissão naturopata.